Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Rodrigues Tivemos esses dois sinistros no domingo que o primeiro chamado foi às 15 para 6 da manhã numa residência de madeira lá na rua Tranquedo Neves. O que aconteceu? Chegamos lá, era uma residência muito pequena, então levamos mais ou menos uns 15 minutos para chegar e a residência já estava toda destruída por causa que... A residência de madeira é rápida, assim, 15 minutos é uma resposta rápida, mas não para uma residência muito pequena que é totalmente de madeira. Possivelmente foi um curto-circuito que acabou incendiando e destruindo toda a residência. E depois, quase simultaneamente, graças a Deus não foi simultaneamente, porque nós só temos um caminhão no município, teve essa residência aqui do lado do Banco do Brasil. Também fomos chamados pela Brigada Militar, por pessoas que estavam passando no local e começaram a ligar também. Demos uma resposta bastante rápida a esse sinistro ali que aconteceu e conseguimos controlar o incêndio, graças a Deus, assim, foi bem pouco da residência destruída, que com certeza ia ser um incêndio de grandes proporções por causa do tamanho da residência pelo local. Ia ser bem difícil de nós controlarmos, fica também do lado do Banco do Brasil ali, poderia dar um estrago bem maior no centro da cidade. E como todo mundo sabe, nosso caminhão, um caminhão que hoje já está com grandes precariedades aí para atender ocorrências, incêndios, então a gente atendeu rápido o incêndio. Só que sim, poderia ser mais rápido ainda, porque cada vez que nós vamos sair com um caminhão, nós temos que estar olhando a água do radiador, tem que estar olhando se o motor não está aquecendo, porque o caminhão é muito velho, então ele está com superaquecimento no motor, que isso causa grande dificuldade no combate a incêndio. No caso dessa residência aqui do lado do Banco do Brasil, para nós combater o incêndio, nós tivemos que colocar uma mangueira direto no radiador e outra mangueira para nós combater o incêndio, só para ter uma ideia da precariedade que está o nosso caminhão hoje. Graças a Deus conseguimos controlar a família ali, não teve a perda da casa, não teve partes ali que com certeza é o mínimo que um incêndio possa tomar essas proporções. Todo mundo sabe do caminhão que nós ganhamos da prefeitura, que foi repassado, que com dificuldades a gente não conseguiu reformar ele até agora e nós entramos em contato com uma empresa de Erexim que reformou o caminhão de Nova Petrópolis e esse caminhão ficou excelente para combate a incêndio. Então veio um representante da empresa aqui e nós pedimos um orçamento e ele está voltando com esse orçamento quarta-feira para repassar para nós. E quando nós tivermos esse orçamento em mãos, nós vamos para a comunidade, para pedir ajuda, pedir doações para poder reformar esse caminhão. Porque com esse caminhão, bom, vai ser um caminhão excelente, um caminhão mais rápido, vai ser um caminhão assim com mais eficácia no combate a incêndio. Se eu tiver que ir para o interior ou até mesmo até ali a esquina, Nova Taps, vai ser difícil chegar com esse caminhão sem parar para colocar uma água no radiador para resfriar ele. Ele não consegue ir direto. E qual o risco de continuar trabalhando com esse caminhão dessa forma? Esse caminhão, se nós continuarmos trabalhando com ele por muito tempo, nós estamos arriscando a fundir o motor e ficar sem o caminhão. Então, imagina o município sem um caminhão de combate a incêndio. Que nem essa casa que pegou fogo do lado do Banco do Brasil. Ali, se nós não tivéssemos dado uma resposta rápida, teria que esperar Camacuã. Aí Camacuã vai levar de meia hora a quarenta minutos. Aquela casa ali em vinte minutos, ela já estaria tomada pelas chamas. E aí seria a perda total. E aí E aí E aí E aí E aí E aí